E aí pessoal, estamos mais uma vez aqui na praça e vou mostrar um pouquinho dos carros aqui pra vocês E depois vai rolar um evento, vai ter um show aqui, um encontro de carros antigos aqui na Praça de Cambuí No sul de Minas, beleza? E aí Pessoal, já temos um pouco de caixa d'água, vamos lá que está começando o show E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui pra mais um vídeo aqui ó, pra mostrar a cidade de Cambuí Que está recebendo um evento aqui de carros antigos e tem bastante carro aqui, como vocês estão vendo atrás Se você chegou aí porque você gosta de carros antigos, a gente vai mostrar bastante carros aí no evento aqui É um evento familiar aqui e está reunido bastantes amigos aqui, vocês vão ver aí, beleza? Antes de mais nada, se você gosta de carro aí, deixa um like, se inscreve no canal A gente sempre está mostrando o evento de carro e faz algum comentário aí, beleza? Se você conhece a cidade de Cambuí, já moro aqui e a gente bora lá mostrar um pouquinho da cidade aí E mostrar um pouquinho do evento aí de carros aí que está rolando aqui na cidade de Cambuí Bora lá, vamos lá! Aí pessoal, chegando aqui já tem um pessoal reunido aqui ó, fazendo um churrasquinho aqui no evento aqui E olha só que Kombu Motorhome da hora aqui ó, beleza? E esse Motorhome é seu? Seu quadraço? Que beleza, está curtindo o evento aí? É isso aí, vou mostrar um pouquinho aqui ó, palmeirense hein? É isso aí, belo, parabéns aí pelo Motorhome hein? Aqui tem uma exposição de bicicletas, está vendo? Bicicletas antigas, está vendo aqui ó? Bicicletas montáveis, olha essa bike aqui que top hein? Olha só, e tem muitas outras aqui ó, e tem os golzinhos quadrados, Paraty, tem bastante carro aqui ó O rapaz está saindo aqui ó Parabéns aí pelo Chevetinho aí, lindo hein? Com o mercadão aqui de fundo aqui O meu amigo Juliana aí, que ano que é Juliana, a sua variante? 81 81, você é o primeiro dono dela? Meu pai É, do seu pai? Meu pai tirou nova Nossa, que lindo hein cara? E essa daí então é de herança de família? Você está aí, a gente está restaurando ela devagarzinho Ah, você está restaurando? Você pode mostrar um pouquinho para a gente aí rapidinho? Vamos, vamos sim, vem cá Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da... Não tem nada Variante aí Essa daqui era do pai do Juliano Olha só, já é de família Está restaurando os bancos novos, estou fazendo para colocar nela Ah, que legal cara Vamos mostrar aqui para você que gosta de variante aí ó Olha só que raridade hein Olha o volantão Estou completando as partes de ar dela, os bancos novos vai vir aí Isso Tudo original Legal cara Olha, vou mostrar aqui atrás aqui Deixa eu fechar ela aqui Deixa eu fechar ela aqui E está bem conservada né cara? Como você disse, se era do pai tem de conservar né? Que é de família né? É Olha só, está bem bonitona Está um pouco empurrado que não deu tempo de limpar Ah, imagina isso aí, carro antigo é isso aí mesmo A gente vai fazer o jogo de banco, tudo novinho É, legal Tudo original É original A pintura dela está boa né? A pintura dela é original A gente vai dar um banho também É original Ah, legal Que bom É bom Fico feliz em saber que está cuidando da bichinha aí Ah, tem que ir É isso aí Olha ó Marquinho de tempo, mostrar que é original É Olha aqui ó, tá vendo? Marca do tempo A gente vai seguir aí agora e vamos mostrar um pouquinho mais do evento para vocês Um chevetinho aqui com as bikes aqui em cima Olha a Mercedes aqui ó E tem bastante Gosta de Fusca, olha só E está com bagageiro Tem som ó Olha as rodas Muito lindo né? Olha só Nossa, olha que carro antigo Esse é antigo hein? Olha pessoal, aqui atrás de mim tem bastante veículos aqui ainda Também tem Tem Gol, tem Fusquinha E a gente vamos lá continuar mostrando para vocês Tem um Fusquinha aqui ó Olha Tem bastante Fusca aqui ó Olha o tanto de Fusca Está passando a variante aqui ó Variante das antiguanas Olha Minha amiga famosa aqui ó Tatiane aqui ó Do Tik Tok O esposo dela aqui Prestigiando o evento aí É Essa aqui é a famosa lá do Tik Tok e da Rods É Bom passeio Olha os Fusquinha aqui ó Os Fusquinha Olha tem um Fusca lindo ali ó Vamos ver esse Fusquinha aqui Bonito hein? Ó Olha Esse deve ser um Fusquinha anos 70 Mais ou menos Dá uma olhada Deixa eu dar um 360 em volta dele aqui para vocês verem Olha Tá bonito Bem antigo Olha 147 aqui ó 147 lindo hein Olha o Espartão aqui ó Esporte conversível E aqui ó Essa aqui é uma Pampa também ó Pampa da Ford Ó Tem um Tem um Espartão aqui ó Espartão já tá saindo também ó Ó E as rodonas do bichão hein Ó Tem suspensão hein Não Pô Tens Motinha top hein A cor também chama atenção E aí Beleza Essa aqui é do Rodrigão então Rodrigão Oh Que motinha top. Chega aí, você que manja aqui, ó. Meu amigo Rodrigo aqui, ó, das motos. Que moto queres aí, Rodrigo? Fala pra nós, hein. Essa aí tá com um tank de intruder, ela é de ar de intruder, motor de CD200. Ela tá aprendendo desde cifrar que moto quer, velho. Então essa aí é uma Honda Brito? Essa aí é uma X-Tudo. X-Tudo? É um pouquinho de cada. É um pouquinho de cada, ó, o Rodrigo falou, mas é bonita, hein. Olha só que moto linda, cara. Essa não é Honda Brito, essa aí é originalzinha. Não, essa é original inteira. Olha só, mostra aí um pouquinho pra gente aí. Aí, ó. CGZinha 80, zero. Nossa. Meu tio... Que salada inteira. Eu tinha 10 anos de idade, uns 30 anos, 35 anos. Essa, gente, uma Honda Brito. Essa é velha de ano, tem 40 e poucos anos. Bonita, hein. Deixa eu mostrar um pouco mais de perto aqui, ó. Essa aí é do Léo, Frangão. Do Léo, né? E essa é a minha, essa é a minha. Essa moto é de coleção. É, de coleção. Ó, bonita, hein. Parabéns, hein, Rodrigo. Valeu. Então, pessoal, aqui tem... Tem Fusca, tem moto, que nem você viu. Olha o tanto de Fusca, a variedade de Fusca. Aqui que é o churrasco do Emerson. Ele falou que é só falar que é Emerson aqui e pode comer à vontade, ó. Free. Pelo menos o Emerson falou, né? Tava pago. Ó, pessoal, saindo das motos ali, ó. Que eu encontrei aqui, ó. Fusca do meu amigo Daniel, aqui, ó, palmeirense, aí. E esse Fusquinha aí, Daniel, que ano que é? 69. 69? Esse é Relíquia também. Esse é. Ô, que chique, hein. Tem vários bonitos aí. É, ó. Tem aqui, ó, Fuscão do Palmeiras aqui. Tem um São Paulino ali. Ó, pessoal, tem bastante carro aqui, ó. Chegando aqui de frente da igreja, ó. Vamos dar uma olhada naqueles carros que estão lá em frente da igreja. Bora, ó. Olha, é de Blumenau, hein. É carro de expositor. Essa aqui é uma Ford. Ó, que bonitona. Essa aqui é igual a do meu amigo Toninho da Alphavigle, de Alphavigle. Que de Aldeia da Serra, ele tinha uma 10. Só que o motor era um motor poçante mesmo. Ó, tem outra Ford aqui, ó. Olha só que bonita essa aqui, ó. Esse Fusca é de colecionador. Olha aqui, ó. Ó, vamos ver aqui. Exposição Fusca. A praça tá cheia aqui de gente, né. É um evento familiar. E, ó, vamos continuar aqui por fora. Olha esse carro que lindo, hein. Olha esse carro que lindo, hein. A pessoa aqui tem uma feirinha, ó. Vamos entrar pra mostrar um pouquinho, ó. A gente tem gente aqui, ó. Olha só, tem uma pomba ali, ó. Tem uns carrinhos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, placa de carro, bastante coisa aqui, ó. Vamos descer lá ver os carros. Vamos lá. Olha só, vamos ver aqui o motor aqui. Olha só. Olha só. Aí, ó. Meu professor, atleta. Marquinhos, palmeirense, né. Palmeirense, né. Isso é palmeirense, mas a moto é são paulina, ó. Vermelhinha, ó. É palmeirense. Não, não. É. É uma... CB400, né. Podia colocar aquele escapamento do 4 em 1, da 7 galas. Não, não, não. Tem que ficar hoje, não. É. Parabéns, viu. Deixa eu mostrar ela ali um pouco. Pessoal. Bonito, hein. Ó, tem mais outro aqui, ó. Fuscão bonitão. Vamos lá. Esquenta aqui. E aqui tem uma variante, ó. Outro fosquinho aqui, ó. Tem bastante fosquinho aqui, ó. Olha esse marronzinho. Bonitona, hein. Ó, pessoal. E aqui do lado do clube literário aqui, ó. Aqui é o clube, né. Tem bastante carro aqui, ó. A gente vai subir aqui e mostrar um pouquinho mais desses carros aí. Espero que você tá gostando do vídeo aí. Eu vou pedir aí. Deixa um like, se inscreve. E bora lá. Vamos logo isso aqui, ó. Vamos subindo aqui, mostrando um pouquinho. Ó, tem um fosquinho aqui. Fosquinho aqui. Fosquinho bonitinho. Olha só esse aqui verde também. Olha só esse marronzinho. E tem uma Kombi aqui, ó. Olha a Kombi. Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês de frente. Olha só que bonito aqui, ó. Deixa eu mostrar ele de frente aqui. Ah, tem uma moça tirada. Bem bonito esse jipe, né. Aí, pessoal. Mais fuscas aqui, ó. Já estamos chegando aqui no Bazar do Leão, aqui, ó. Luciana, aí. Tá gostando do evento? Sim. Você gosta de carro também? Sim. Cadê o carro do papai? Água parada. Ah, que legal. Bom passeio, vai lá. Ó. O Pedro de Mar já tem um carro já, ó. Ó. Então, pessoal, mostrando bastante carro aí. Beleza? Espero que você tenha gostado de ter feito as máquinas aí. Tchau, tchau.